Nas últimas semanas uma polêmica colocou frente a frente a comunidade GLBT políticos anti-religiosos. Eu gostaria de ver uma maneira pacífica de discutirmos nossas diferenças. Não dá pra tentar mediação com quem quer continuar induzindo ao crime de homofobia. Existe gente também pronta pra matar homossexual, mas a nação não é homofóbica. Você me respeite. Eu queria pedir a segurança que tirasse aquele cidadão dali. Pessoal, isso não vai levar nada. Por aí não leva nada. Tudo por causa de um projeto. Um projeto de lei 122, famoso PL-122, e a indicação de Marco Feliciano para presidente da Comissão de Direitos Humanos and Minorias. Feliciano, que é processo! Queremos um milhão de negros no Congresso! Há nessa casa um processo disciplinar contra o candidato à presidência dessa comissão por atitudes homofóbicas. Chamou o sentimento dos homossexuais de podre e atacou descendentes de africanos. Foi só aquela citação e os ativistas que fizeram isso viraram uma bola de negros. A APL criminaliza a homofobia. E se for aprovada, será uma das leis mais modernas de proteção aos gays no mundo. Só para lembrar, a homossexualidade ainda é crime em mais de 70 países. A treta começou quando Silas Malafaia, crítico das práticas homossexuais, posicionou-se contra a lei. Ah! Aqui do PNC é um gostoso! Para saber o porquê enviamos Sabrina Sato para uma exclusiva com o religioso. Eu tenho o direito de ser contra a prática homossexual. Você está julgando os homossexuais? Estou julgando. Eu não tenho essa autoridade. Eu tenho a autoridade de denunciar o pecado. Mas você acha que eles têm que largar? Como se isso fosse uma coisa errada? A luz da Bíblia é errada, é pecado. A pessoa nasceu gay? Não nasce gay. Você interferiu até para os piéis não votarem em político que defendesse a causa gay? É lógico, é. Os ativistas gays orientam. Você não pode orientar os piéis? Eu não posso orientar? Por que não posso? Eu não posso é obrigar, mas orientar eu posso. Como já havíamos mostrado um lado da polêmica, seguimos o capítulo 1 do Manual do Bom Jornalismo e fomos ouvir o outro lado, o deputado Jean Wyllys. O nobre parlamentar não economizou ataques ao pastor. Quando o pastor Silas Malafaia injuria a comunidade homossexual, dizendo que homossexualidade é um pecado, uma aberração, uma abominação. E quando ele diz isso, uma pessoa sem formação, de espírito fraco, pode, de fato, matar um ser humano por isso. Por isso o projeto tem que, de fato, limitar a expressão pública de ódio. A temperatura subiu mesmo com a posse do pastor e deputado Marco Feliciano. O deputado federal, pastor Feliciano, assumiu hoje a presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Ele é acusado de fazer declarações racistas e também homofóbicas. Seis deputados se recusaram a participar da votação e saíram da sala. Um votou em branco e onze aprovaram o deputado Marco Feliciano. O que eu pedi aqui é um ato democrático. Me dê um voto de confiança. Não há ditadura aqui. Manifestantes presentes no plenário gritaram palavras de ordem. Acusado de homofóbico, machista e racista, Feliciano virou vilão. E sua renúncia passou a ser pedida por muitos. Está cada vez mais complicada a situação do presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Marco Feliciano. A pressão para a saída do Feliciano é muito forte. O Partido Social Cristão ignorou protestos e decidiu manter o parlamentar no cargo. Nas escadas, prometeram mais mobilização. Nas redes sociais, a discussão monopolisou. TTs, dislikes e etc. Faltava ouvir o centro da polêmica, que se negava a falar com a imprensa. Mas negativas não fazem parte do nosso vocabulário. E Sabrina Sato conseguiu uma exclusiva com Marco Feliciano. Qual foi a verdadeira declaração que você deu sobre os gays que repercutiu tanto? Como deputado, eu sou um guardião da Constituição. No artigo 226, parágrafo 13, diz assim. Só é reconhecido como casamento civil, aquele que se tornou, depois de uma união estável, a união entre um homem e uma mulher. Você é contra a união estável? Fui eu que apresentei o projeto para assustar a decisão do casamento ou da união estável entre eles. Você não acha que ele tem o direito? Tem uma família igual você tem? Direito sim, privilégios não. Pois é, nossas entrevistas viraram manchetes em sites e jornais e provocaram mais protestos em todo o país. Mas eu te pergunto agora. E o povão, será que ele sabe realmente o que está acontecendo? A homofobia. A homofobia? A homofobia? O que é a homofobia? A homofobia? Repete. A homofobia. Queria saber o que é a homofobia. Existe uma linha. Não existe uma linha? Esse é o problema. Para que agredir os caras? Para que agredir os caras? Para que os caras estão agredindo eles? Eu não sei o que quer dizer, 122. Eu fiquei sabendo que tem alguma coisa aí que vai tirar a homofobia, né? Mas não sou a favor, mas também não sou contra. Mas aí você tem que falar pela política. O que é a política? Diga-me. Política é uma gatice de todo mundo. É isso aí? É uma merda. Desculpe a palavra, mas para mim, na minha opinião, é uma bosta. Pelo jeito, não é todo mundo que está entendendo o que acontece. Tudo bem. O Pânico está aqui para mostrar todos os lados dessa história. Agora, tire suas próprias conclusões. Não deixe ninguém tirá-las por você. E lembre-se, com a dengue, não se brinca.